Fala galera, beleza? Seis Tio Coza, aqui no pé na estrada, com o Tio Coza com a Tio Coza A gente tá andando aqui no meio do nada, aqui no meio das montanhas, de repente, olha o que a gente vê, cara Olha, ah, mas eu vou ter que ir lá Vou voltar aqui Aqui ó, o museu, o Rainbow Museu, ó Ah, que massa, viu? Vou fazer aqui Ó, tem um B-24 ali também Aí, paizão Olha o que que eu achei aqui no meio desse aeroporto, aqui no meio do nada Rainbow Area Aqui ó, a gente entra no museu Eu acho que é de lá, ó Aqui é o resto da área Caravis e Carvalho Não, mas tá bom Parece que não tem nada assim Não, pode ir lá Será? Eu acho que sim Vamos ver aqui É aqui que é lá Não é não É de lá Aqui é só o resto da área Mãe, tava escrito no museu, na placa apontando pra cá Lá na placa tá reta assim ó, o museu Como é que tá? Será que aqui dá a volta ou será que é fechado? Será que é fechado? Será que é fechado? Será que é fechado? Dá a volta Tchau, José, ó Zé... Zé lerei aí pra lá Vem cá amor Dizem a direita Dizem a direita Dizem a direita Dizem a esquerda É um aeroportinho aqui Vem, mano Então Vem os aviões da segunda guerra mundial aqui, meu Tirei Atirei Que legal Você tá andando num lugar desse De repente você encontra uma frota de avião assim Antigo Autorizar e peixe Vem lá ou o tamanho museu ali? Veículos autorizados ONLY Airport Property Tem como ir lá não Mas olha ali Olha que legal Ó Tem até o Ag Troc ali Ag Troc ali Ag Troc ali Dos aviões, ó Um dos aviões, ó Constellation Olha lá Ah, mas isso é muito legal, viu Um dos aviões Um dos aviões, né? Um dos aviões, né? Um dos aviões O avião dele tá murcho, ó Bicho Aí veio o dono já até morreu e o avião ficou aí Um dos aviões Um dos aviões, né? Um dos aviões Um dos aviões Murriol Morriol Olha ali Ace Olha aí Olha aí Que legal hein Poxa num lugarzinho desse no meio do nada olha o tamanho daquele motor ali é grande motorzão tamanho do caminhão pé do motor se ainda dá tempo de olhar alguma coisa chega ali, é fechando é fechando aqui é o museu a placa que eu falei pra cá aqui entra não, aqui que entra no aeroporto deixa eu perguntar lá se ainda pode ver como é que é se puder entrar se puder entrar de carro pra olhar os aviões vai ser legal eu vou lá se não a gente vai embora se não a gente vai embora tem uma entrada ali olha o que que é pois é ali, olha amor, aqui não tem nada muito de graça não eu vou lá conferir primeiro só como é que é já volta se embora está tomando choque também agora vandalismo aqui é 500 dólares de multa vou tampar vou tampar aqui ah não, o museu está fechado já fechou aliás fechou o museu museu a céu aberto olha aí o museu dos caras que faz o controle de fogo quando tem fogo na mata aí olha aí vou dar um zoom aqui olha aí rapaz pena que não vai dar pra gente ver os outros aviões mas aqui já está legal né parece cena de filme você está do lado de um bicho desse rapaz é até assustador parece você está vendo um dinossauro poxa vocês só vão ver isso galera aqui no canal de Tiocoso olha aí quantos anos que esse avião está aí será aí esse é aquele fizeram até um filme desse que os caras decolam desse aí eles voam e acabam quebrando um avião numa avenida em Las Vegas na Las Vegas Boulevard olha aí B24 é infelizmente o museu já fechou galera na verdade eu nem sabia que tinha esse museu aqui a gente estava passando a frio ali na era viu mas foi legal dá pra ver esses aviões aí mas aonde você vai é tudo assim sempre tem alguém pra cuidar por mais que seja o interiorzinho da cidade tudo muito organizado aqui é uma coisa ali de boa Wyoming Wildlife prehistórica prehistórica wildlife prehistórica wildlife prehistórica wildlife america museum of natural history the base in viewer interest in the school world complete no no ah você dá o pause aí e acaba de ler vamos embora simbora galera aquele abraço e aí o o o o o Obrigado.